O calor fora de época tem chamado muita atenção mesmo, hoje continua quente e a Júlia Perak está chegando para nos falar sobre mais um dia quente. É só na vitrine mesmo o inverno, né Júlia? Ou o outono, pelo menos. É verdade, Simone. Nem dá vontade de comprar, né? Não, não dá. Bom dia para ti, bom dia para todo mundo. Lá parece que é outono finalmente, na serra. Parece, mas esquenta. Como é que vai ser o resto do dia? Não tem boas notícias, Simone. Não dura muito. Não dura muito. Na verdade, esquenta, mas pouco, tá? Em relação aos últimos dias, não vai fazer aquele calorão abafado. Mas lá em Caxias não deve chover, essa é a previsão para a serra. É, dona Carmen, tem que esperar até porque continua chovendo lá, né Júlia? Continua, Simone. A boa notícia que a gente tem para o pessoal do sul do estado é que hoje chove menos, a chuva é de menor volume. Só que o ideal seria parar, né? Porque como a gente viu aí na reportagem do Celso, os rios já estão transbordando e isso deve continuar nas próximas horas. Hoje, para a gente ter uma ideia, a chuva prevista em Quaraí é de 13 milímetros só. É bem menor do que a que foi registrada nos últimos dias. Mas na situação que a gente está, até isso preocupa. Assim, na tela a gente está vendo a previsão de máximas de hoje, 37 graus em Porto Alegre, como o Josmar falou mais cedo. Pelotas com 34, Rio Grande também com 34. Chama atenção que está fazendo mais calor, inclusive no litoral, que não teve temperaturas tão altas. Máxima de 30 em Torres, 31 no Chuim, em Santa Vitória do Palmar, 35 em Santa Cruz do Sul. E indo para o oeste vai esquentando mais, 37 em Bagé, 38 em Livramento, 37 em Alegrete, 39 graus em Uruguaiana. Vamos conferir ao vivo Uruguaiana. A temperatura nesse momento na cidade de Uruguaiana já é de 34 graus. Está aparecendo Uruguaiana aí na nossa grande janela, com sol predominando ainda, poucas nuvens. Tem uma tela aqui com umas cidades bem quentes. Essas duas primeiras ficam na fronteira oeste, pertinho de Uruguaiana. Maçambará, agora consultei os meteorologistas da Somar. Está com 40 graus nesse momento. Barra do Quaraí também já está com 40 graus e pode ter mudança no tempo mais tarde. Mas a região metropolitana também está muito quente. Coloquei aqui Campo Bom com máxima de 39, 33 graus. Estância velha com 32 agora, mas vai chegar aos 39 graus hoje à tarde. A gente está vendo os radares da Rede de Meteorologia da Aeronáutica. Dá para ver a formação dessa frente fria aqui no satélite. E no radar já tem um pouquinho de instabilidade entre o Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul, o extremo sul. Por aí, ela vai subindo nas próximas horas. Tem até aviso de temporal. O Instituto Nacional de Meteorologia destaca a faixa de horário entre 2 da tarde e 8 da noite com o maior risco. Cuidado com o vento que volta a ficar forte. Vamos ter trovoadas. Isso em praticamente todas as regiões do estado.